Bom dia, Sr. Presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escutam através da rádio comunitária, pessoal da internet, por esse Brasil afora, assistindo a essa reunião e acompanhando os trabalhos dessa casa tão importante para o nosso município. Então, um abraço a todos vocês, a todos os ouvintes, desta tão importante reunião. Quero iniciar minha fala, toda semana aqui nessa casa tem voto de pesar para um, para outro. Eu não coloquei, Sr. Presidente, voto de pesar, mas fiquei muito triste e comovido. Eu acho que a maioria dos brasileiros ficaram com esse crime aí da Paraíba, onde uma criança matou a mãe, matou o irmão e atirou no pai com a intenção de matar. Para ele foi uma surpresa o pai não ter morrido. E fazer um relato tranquilo, aquilo ali foi muito triste. Eu acho que para todos nós, humanos, que sabemos da religião, ficou muito triste e comovido. Eu peço silêncio ao plenário. Todos os brasileiros, né? Então, foi o meu voto de pesar para aquela família que não vai ser enviado, mas triste comigo e muitas pessoas ficaram comovidas. Quero iniciar minha fala aqui, Sr. Presidente. Vou, escutei o vereador Cid Clei, o vereador Tiogo, professor, né? Falando, outros vereadores. Eu acho, Cid Clei, que eu entendo o discurso da V. Exª, o discurso do vereador Tiogo, mas eu entendo assim, é discurso de quem não tem o que falar. Está entendendo? Eu classifico o seu discurso como quem não tem o que falar e tem o que falar. Para mostrar força, garra política e está ali defendendo sua política e do professor Diogo. Eu digo isso, Cid Clei, que é o professor Diogo que está lá fora, ali sentado, escutando. Veja só. Eu acho que vocês não devem defender os professores. Está entendendo? Porque vocês nunca defenderam. Nós tivemos aí, no governo da prefeita Débora, que eu fiz parte, motivo para nós defender os professores. E nós, que fazíamos parte, nunca veio à tribuna aqui defender. O vereador Cid Clei perguntou, e você defendeu? Eu defendi. Pergunta a Camila, a prefeita Débora, quantos áudiozinhos eu mandava para ela. Eu mandava para a Camila, ela mandava para a Débora e a Débora mandava para a Zé Almeida. Eu contra aquela atitude dela da época, que ela já mandava aqueles áudios para a Zé Almeida, com a intenção de me queimar. Eu nunca me convém. E nunca parei de cobrar com ajuda para os contratados, por exemplo. Vocês nunca vieram aqui defender os professores contratados. Os professores contratados não são professores. Ou a V.S. não ficou comovido com o sofrimento daqueles professores naquela época. Que a prefeita Débora Almeida podia ajudar. Muito bem, deixou de ajudar e V.S. calou aqui na casa e não falou. O professor Diogo, que leva o nome de professor das costas, nunca defendeu uma pessoa da área dele, na gestora da prefeita Débora Almeida. Aí agora aqui, cada um de bravão, defender, conversar besteira na tribuna. É melhor ficar calado. Está entendendo, vereador Cid Clei? Essas coisas que aqui comigo não vai passar. Nós temos que ser coerentes com o que nós falamos. Porque defender uma classe, você tem que ter um segmento onde você defende. Vocês ficaram calados. Então, por favor, quando vier defender os professores, ou vir aqui na tribuna, veja o que fala. Porque eu não vou ficar calado ouvindo certas coisas. Na casa de apoio, que a V.S. foi já várias vezes no Recife, eu estive acompanhando essa casa também, porque é interesse meu essa casa de apoio lá no Recife, porque só sabe quem está desamparado lá na capital. E você tem um cantinho para ir, essa casa foi alugada sim, mas precisava reformar, tem muita gente ajudando, está sendo reformada. E V.S. já vou lá várias vezes fiscalizar e filmar. Mas V.S. como vereador também pode ajudar. Entendeu? E só ajuda fiscalizando não. Está entendendo? Eu entendo o seu papel do vereador, o meu papel, está entendendo. Agora, V.S. calou, vereador. Quando a prefeita Débora Almeida usou o dinheiro dos precatórios para construir, vereador, V.S. calou. O professor Diogo também ficou calado. Lá a palavra do Matur diz assim, você ficou entupido. É assim, não falou nada, não defendeu. Só porque havia uma recomendação do Tribunal de Contas que não podia pagar, eu sabia. E eu acompanhei de perto meu amigo Bruno Braga. Havia uma recomendação sim. Mas havia também, em todo o país, que o prefeito gestou, tinha que guardar o dinheiro enquanto tivesse uma decisão final. Se podia usar o dinheiro ou guardar. Onde várias prefeituras pagaram. Eu até falei várias vezes com a prefeita Débora Almeida. Um dia eu falei com o presidente da Casa Avandino Calvocante. Que o presidente Avandino Calvocante também era a favor de construir e usar o dinheiro e não guardar o dinheiro. Porque eu falei com o presidente. E, senhor presidente, vamos falar com a prefeita para guardar o dinheiro dos contratados. Não é porque a minha esposa, a minha família, que trabalharam na época, esse dinheiro é dos professores, sim. Não era do município. Eu sei por conta do montante, que era muito grande, o Tribunal de Contas erradamente deu um parecer favorável ao município usar o dinheiro. Mas se o prefeito, poxa, a maioria dos prefeitos guardasse o dinheiro, o vereador Avandino de uma vez me falou, vai deixar de construir para todos, para dividir com dois ou três. Inclusive a prefeita Débora Almeida me disse, quando eu falei com ela. Então, lá caladinho, vereador Cidiclei, eu defendi. Caladinho para mim, mas eu e ela. E briguei com ela e fui contra o partido por conta disso, meu amigo Bruno Braga. Porque eu não aceitava, eu nunca calava, sabe? Eu ia lá, mandava um áudiozinho para ela, ela não escutava e apagava. Ela mandava para a Zé Almeida, que era para me queimar, junto a Zé Almeida. Todos os áudios, que se ela tivesse me escutado, os áudios, talvez nem a política ela tivesse perdido. Porque os meus áudios eram de orientação, como os contratados que sofreram tanto, os precatórios, entendeu, vereador? Aí você, a excelência ficou na cadeira, calada o tempo todo. Aí agora quer botar as unhas de fora, pegar uma caroninha, que está criticando o prefeito. Está errado, vereador. Não só é aqui em São Vento, não. Eu passei a semana toda pesquisando o Brasil, meu amigo Bruno Braga. Ah, eu estou no YouTube, eu estou aprendiz. E a maioria dos prefeitos estão com a mesma dificuldade do prefeito Alexandre Batité. Não é aqui ontem que teve uma movimentação, não, pressionando o prefeito para pagar. Não, parabenizo a presidenta do sindicato pelo seu esforço, pela sua vontade de ajudar os professores e a categoria. Mas ela sabe também da dificuldade que o prefeito e os prefeitos e o município têm que pagar o piso pelo PEM. O vereador Bruno Braga, na semana passada, eu até nem falei aqui, começou um bocado de besteira, afoito, querendo. Vereador, o professor Caloços, oito anos, calado. Aí agora, quer ser o bambambam, fica calado. Vereador, o professor, continue calado, que a vossa excelência ganha mais. Eu não quero vir aqui, está perdendo tempo, para estar discutindo com meus colegas. E tem um ditado que diz, você cuspindo no prato que comeu, porque eu fiz parte do seu grupo. E sabe por que eu saí, vereador? Não é por conta do ex-prefeito Zé Almeida, não. Porque eu não aceito a administração da prefeita Débora Almeida. É duas, duas, peso e duas medidas. Tem a prefeita e tem Zé Almeida. Junto com o Zé, nós fizemos tudo naquela região, tudo. Agora, diga uma coisa que eu fiz com a prefeita. E isso foi de um município todo. Eu fui discriminado por ela o tempo todo. Se ela me ouvisse, ela tinha chamado os contratados para conversar. Se ela me ouvisse, ela tinha guardado o dinheiro do piso, para só usar ele lá na frente, quando tivesse uma definição final. E não escutou, Bruno Braga. Eu cheguei aqui, eu seria ingrato. Dizer aqui que saí do grupo Zé Almeida, porque Zé não me ajudava. Jamais. Jamais. Zé fez por mim e pelo povo da região, e fez muito. Agora eu disse, Bruno Braga, que eu cansei de beijar o altar por causa do santo. E eu não ia continuar mais, porque o meu objetivo político, na minha vida, é ajudar aquela comunidade. E fico triste aqui, e vim aqui falar, ou conversar alguma coisa da prefeita Débora Almeida. Jamais. Porque eu sei que a prefeita Débora, filha de Zé, foi meu amigo por muitos anos, me ajudou muito, ajudou aquela comunidade, eu entendo, eu sei. Jamais. Eu chegaria a falar de Zé aqui, se eu tiver num canto, alguém falar de Zé Almeida, eu me levanto e saio. Se eu puder defender, eu defendo. Mas, compartilhar com o trabalho da prefeita Débora Almeida, jamais. Mas, por exemplo, quando eu vi uma prestação de conta aqui na casa, ela tomava a voz dos secretários, e não deixava nenhum falar, tinha que ser ela que falar. Ela é eu, é eu que falo. Quando arrumava um deputado para nós votar, só tinha a voz e a vez para falar com o deputado, ela, que nem esse corrigento que ela trouxe aí de Vitória para aqui, para Somento, parecia um pampangu com a língua presa, sem ação. Aí, aqui, nós não tínhamos vez de falar com ele. Não é assim que funciona. E é por isso que eu saí do grupo. Nós conseguimos, junto com o deputado Diogo Moraes, a encarnação da água da Vila do Espírito Santo, há quatro anos atrás. E a prefeita Débora Almeida não gostou da Indé, porque foi outro deputado, e ficou ali prendendo, sem querer fazer. É claro que não tinha água, na época, choveu depois. Mas ela não teve boa vontade, que era para aceitar. Que bom, vamos fazer. E o povo vota no deputado que quiser. Mas ela não tinha ação. A barragem de Somento não saiu, porque ela queria resolver sozinha. Não tinha um deputado que tivesse força moral, num Estado que resolvesse. E ainda hoje continua assim. Porque não muda, velho, não muda. Não muda. Acha que ninguém é capaz de dar uma opinião e ela seguir. Talvez nenhum pai. Eu acho que ela pensa aí. Esses vereadores que estão no grupo aí, nenhum ela escuta. Não adianta, vereador, se ele quer dizer a mim, que escuta a vossa excelência, não escuta. Vossa excelência fica ali, um babãozinho, correndo correr a trajeto, mas a vossa excelência não tem voz e nem tem vez. Entendeu, vereador? Isso segue para todos vocês que estão no grupo dela. Quero finalizar a minha fala, dizendo aqui, não tenho nada contra a candidatura da ex-prefeita Débora Almeida para deputada. Jamais. Cada um siga o seu caminho. Eu escolhi outro caminho, porque eu acho e acredito na administração do prefeito Alexandre Batitem. Hoje, por exemplo, o canal ali na frente do Trocão foi mudado, está sendo terminado. várias pequenas obras, porque um gestor público, na minha concepção, ele não pode servir só numa grande obra. Porque se uma grande obra resolvesse uma política, o Paulo Afonso tinha ganhado a eleição porque construiu o hospital, mas lá na ponta, Paulo Afonso deixou fazer pequenas coisas. E eu disse ao prefeito Alexandre Batitem, para ser um bom gestor, observa as pequenas coisas, é um esgoto estourado, é um buraco na rua. E estou aqui para ajudar o prefeito, senhor presidente, Alexandre Batitem. Peço desculpa, porque eu estou morando um pouco, mas o presidente da casa, a semana passada, demorou três minutos e disse que é de custo... A vossa excelência vai duas minutos. ...cada vereador passar um minuto ou dois, então só é hoje, meu presidente. Eu estou deixando, vereador, eu estou deixando. Quero finalizar, dizendo que o meu objetivo político não é se dar bem na vida financeiramente, senhor presidente, colegas vereadores, é ajudar o povo daquela terra. Quero finalizar, me desculpando, eu queria falar hoje, uma hora e vinte ou mais, senhor presidente, mas não vou ter tempo, mas estarei aqui, firme, forte, com vontade de ajudar o meu povo, vai ser agora na oração de terra, vai ser quando as estradas começarem a ser ruins, vou começar a trabalhar pela gestão, vereador Cidiclín. Daqui a uns dois meses, eu vou declarar apoio ao prefeito Alexandre Batista. Já declarou o meu trabalho. Senhor presidente, desculpa aí, disse que a vossa excelência quis cortar a minha voz, mas um abraço.